As Comissões Internas de Prevenção aos Acidentes e à Violência Escolar, CIPAVES, representam uma semente que está sendo plantada para um amanhã melhor. As crianças, os adolescentes, os jovens, são o futuro do nosso Rio Grande. É preciso cuidar bem deles para garantir um futuro diferente, com mais dignidade, oportunidade e desenvolvimento. Vocês que trabalham com a CIPAVES cumprem uma função social muito importante. Continuem firmes, engajados e ajudem a ampliar cada vez mais este trabalho. Vamos em frente, com dedicação e comprometimento.